O 16 consolido Nas 카fter reto . . . . . . . . . Então você caiu comigo, vamos ver se a gente casa e você vai, e ele disse, eu vou, aí ele falou lá com o tenente, com as autoridades, né, aí deram o ódio que ele casasse, aí foi quando ele foi falar com o Padre Mota, ele contestou, era muito engraçado o Padre Mota, era muito amigo nosso e vizinho, e o Padre Mota... Ai, primeiro deu um carombo, Menelho, eu acho que ele tá revoltado de ver, eu tô nova nessa luta, né, aí depois, no outro dia, Menelho, eu falei lá, Padre, eu quero me casar, ele disse, quer casar, né, então vai lá pra igreja, aí eu me fui, nós casamos, dia 3 de junho, que é aquela data que você vai falar, aí nós, aí eu me casei, E o outro dia viajei pra ele pra Natal, porque é um preso político que tinha em Massoró, que se tornou nosso padre, também, falou com a família dele que morava no Natal, e eles me acolheram lá, no Natal, aí eu fui com ele, Cadei, com ele e o soldado ali, era soldado não, era servo, era carro, era saginho, não ia, aí era soldado, aí o soldado ali, e as pessoas por assistir o casamento, eu casei, e fui com ele, Aí, festeia não tinha que ter negócios, porque estava só no Capulho, eu digo, olha, eu tava migada Depois que eu fiz, aí eu fui, aí eu fui pra Natal outro dia, e foi lá que fui despenida da família, porque eu fui triste, tá, Aí eu me dava várias bolas, eu passei de tal, ele ia me grá, eu ia fazer milagres, aí quando chegou, isso tudo eu conto, né, a história que eu perco. Aí eu soldado, quando lá chegamos, em Antibus, paramos lá, porque era de oliva, de pezinhos, de caminhão, de caminhão. Aí chegamos, aí fiquei aqui dormindo, agindo, ir viajar com ele, se me melhô fosse outro pez, não tinha ficado muito tempo, tinha ido para correr o dia igual. Era um dia de quinta-feira. Aí, então, eu não só vindo lá, eu não vou tomar, aí me devemos dar um pouco, só me devemos dar um pouco, só me devemos dar um pouco. Essa aí eu vou cortar, viu, Mundo? É porque policial não recebeu. Não, o telefone... Não podemos dar dois anos. Pois eu boto, eu dei a montanha, tem gente que veio, eu soube aí. Tudo bem, eu vou te doer. Aí deu alguma coisa, uma certa, veio... Aí disse pra gente ficar lá até o segundo mês, eu viajarei, que foi, passei quinta, sexta, quinta, 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 sábado, quinta, quinta. Eu viajava assim, meu filho, passeia com o meu, lá em Angílio, no hotel. Mas só que quando eu cheguei lá em Natal, e passou no outro mês, passou no outro mês, então eu fiquei grata. De quem? De Isolina? Não, não. Como era? Não, de Isolina. Não, ele não, ele não deu a filha. Sim, então, não era Isolina que... Ah, não, Isolina era irmã da senhora. Era irmã. E como era o nome? Era meu filho, era meu filho. E como era o nome? Não, não, porque eu perdi, eu vim embora, porque eu fiquei muito doente em Natal, né, aí me meleu, aí o pessoal que ia me empreender, que foi ocupado, me chamou, me meleu, eu não sabia, eu dizia que era eu que me lidava com o clima, eu não sabia que tava agradável, era to inocente, eu disse, era eu que me lidou com o clima, por isso que eu tô com o clima. Se eu me meleu, era gente ruim, jogando, jogando, jogando. Aí, então, foi, eu vim embora, porque ela funcionou, porque eu tava muito doente. Se eu me E. ...capitalizado, enjoado. Eu vim com a promissoração, mas quando eu cheguei, mostrou o meu filho. Aí ele me chamava, o médico me deu uma série de televisão, e ele tinha um amigo, e ele tinha uma série de televisão. Aí eles me levaram e o doutor Marcelo disse, eu não tenho condições de segurar esse menino. De jeito nenhum. Quantos anos a senhora tinha? Dezessete. Dezessete. Mas eu pesava trinta e nove quilos. Ah, mesmo? Trinta e nove pra parede. Era o peso das maniquinhas de passarela deles. Aí... Perdeu. Eu fiquei doente aí. Doutor João Martelinho que tomou conta de mim. Doutor Duarte. E eu fico hospital. Tomei extremos são. Tomei extremos são pra morrer. Tomei extremos são. Fiquei tão doente que tomei extremos são. Quem deu? Padre. Que padre? Eu sei lá que padre. Era o padre. Na Barra. Ela foi que ela valei pra quem? Quando eu voltei. Quando eu voltei. E Patrimota? Ela andava aonde? Não, Patrimota. Ele era prefeito. Era outro padre. Ele era no hospital. Eu fiquei extremos são. Se eu fosse ficar com o outro hoje, eu me juntaria pelo chão. Eu peguei como extremos são. Ficaram com o outro medo do chão. Hoje talvez nem seja com ela que vai primeiro. Como é vovó? Quer dizer que quem toma extremos são e sobrevive não pode botar o pé no chão. Sim. Quem sobrevive não pode mais botar o pé no chão. Se não morre de verdade. Não. Não. Eu sei lá. Era pecado. Fica aí. Fica aí. De deitar. Ela ainda está acordando. De deitar. Ai, comeu aqui antes de deitar. Comi. Ela tomou café. Ela ainda está bem resfada. Minha ta. Meu joelho não aguenta mais. Que riqueza. Que ideia, meu filho.